Uma estação rodoviária Eu vi o velho sentado Porque me chamou a atenção Foi como estava trajado Um chapéu de carangá E um maço bem cansado Com uma agulhaca velha E um perante foi errado Me aproximei do velho E aprendei a sua dor Pois o prazo que ele estava Mereceu minha atenção Ele me disse, meu filho Foi carreiro no sertão Porque a batalha de fazenda Foi tropeiro e foi peão E tantas coisas bonitas No perante foi o meu sertão No perante foi a cadeia No morro de um barão Todos e tantas boiadas, lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou, o quadrinho é o caminhão Já sinto o peso dos anos, todo mundo me repende No caminho desta vida, ninguém fica pra seguir Aquele momento em cima é grande, pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade e a dor que meu peito sente Chegando ao fim da conversa, o velho então me falou Vou descer da plataforma, pois o meu ânimo chegou Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou Com o destino a barriga é todo, o velho que não embarcou